Nosso Verdadeiro Lar Uma palestra para uma discípula leiga idosa que está morrendo Por adiante A Agora determine que a sua mente ouça o Dhamma Durante o período em que eu estiver falando, preste atenção às minhas palavras como se o próprio Buda estivesse sentado à sua frente Feche os olhos e sente-se confortavelmente Componha a sua mente e faça com que ela foque a atenção em um só ponto Com humildade permita que a joia tríplice da sabedoria, verdade e pureza encontre um lugar no seu coração como forma de demonstrar o seu respeito pelo iluminado Hoje eu não trouxe nada material, com substância para oferecer-lhe somente o Dhamma, os ensinamentos do Buda Ouça bem Você precisa entender que mesmo o próprio Buda, com o seu grande depósito de virtude acumulada, não pode evitar a morte física Quando ele alcançou a velhice, ele abandonou o seu corpo e soltou o seu pesado fardo Agora você também precisa aprender a estar satisfeita com os muitos anos em que esteve sujeita a esse corpo Você deveria sentir que já chega Você pode compará-lo a utensílios de cozinha que teve por muito tempo Suas xícaras, pires, pratos e assim por diante Quando você os comprou, eles estavam limpos e brilhantes Mas agora, após usá-los por tanto tempo, eles mostram os sinais do tempo Alguns já estão quebrados, outros desapareceram E aqueles que sobraram estão se deteriorando Eles não possuem uma forma estável E faz parte da sua natureza que seja assim Com o corpo é o mesmo Esteve continuamente mudando desde o dia em que você nasceu Através da infância e adolescência E até agora, quando alcançou a velhice Você precisa aceitar isso O Buda disse que os fenômenos, quer sejam internos ou externos São desprovidos de um eu A mudança faz parte da natureza deles Contemple essa verdade até que você a veja claramente Esse mesmo pedaço de carne que está aqui deitado em decadência É Satyadama, a verdade A verdade desse corpo é Satyadama E esse é o ensinamento imutável do Buda O Buda nos ensinou a olhar para o corpo Contemplá-lo e aceitar a sua natureza Precisamos estar em paz com o corpo Não importando o estado em que ele esteja O Buda ensinou que devemos nos assegurar Que somente o corpo esteja aprisionado E não permitir que a mente seja aprisionada junto Agora, à medida que o seu corpo começa a perder vitalidade E deteriorar pela idade Não resista a isso Mas não permita que a sua mente se deteriore junto com ele Mantenha a mente separada Energize a sua mente compreendendo a verdade de como as coisas são O Buda ensinou que essa é a natureza do corpo Não pode ser de outra forma Tendo nascido, ele envelhece e se enferma e depois morre Essa é uma grande verdade com a qual você está se deparando agora Olhe para o corpo com sabedoria e entenda isso Se a sua casa estiver inundada ou completamente queimada Qualquer que seja o perigo que a ameace Faça com que seja somente com a casa Se ocorrer uma enchente Não permita que ela inunde a sua mente Se ocorrer um incêndio Não permita que ele queime o seu coração Deixe que seja somente a casa Aquilo que é externo a você Fique inundado e queimado Permita que a mente se liberte dos seus apegos Este é o momento certo Você já está viva há muito tempo Os seus olhos já viram inumeráveis formas e cores Seus ouvidos ouviram tantos sons Você teve incontáveis experiências E isso é tudo o que elas foram Somente experiências Você comeu comida deliciosa E todos os sabores deliciosos Foram somente sabores deliciosos Nada mais Os sabores desagradáveis Foram somente sabores desagradáveis Isso é tudo Se o olho vê uma forma bonita Isso é tudo Somente uma forma bonita Uma forma feia É somente uma forma feia O ouvido ouve um som que hipnotiza Melodioso E não é nada além disso Um som áspero Sem harmonia É somente isso O Buda disse que Pobre ou rico Jovem ou velho Humano ou animal Nenhum ser nesse mundo Pode manter a si mesmo Em um mesmo estado Por muito tempo Tudo experimenta mudança Esse é um fato da vida Para o qual não há remédio Mas o Buda disse Que o que podemos fazer É contemplar o corpo E a mente De tal forma A ver a sua impersonalidade Ver que nenhum deles É eu ou meu Eles possuem meramente Uma realidade provisória É como esta casa Ela é sua somente De forma nominal Você não a pode levar Para nenhum lugar Ocorre o mesmo Com a sua fortuna As suas posses E a sua família Elas são todas Suas Somente no nome Na verdade Elas não lhe pertencem Elas pertencem A natureza Agora Essa verdade Não se aplica Somente a você Todos estão Na mesma posição Mesmo o Buda E os seus discípulos Iluminados Eles diferem De nós Apenas em um aspecto Na aceitação Das coisas Do modo como elas são Eles viram Que não pode ser De outro modo Portanto O Buda Nos ensinou A mapear E examinar Este corpo Das solas Dos pés Até o topo Da cabeça E em seguida Até as solas Dos pés Novamente Dê uma olhada No corpo Que tipo de coisas Você vê? Existe algo Que seja Intrinsicamente limpo? Você pode encontrar Alguma essência Permanente? Todo este corpo Está constantemente Se degenerando E o Buda Nos ensinou A ver Que ele não Nos pertence Faz parte Da natureza Que o corpo Seja assim Porque todos Os fenômenos Condicionados Estão sujeitos A mudança De que outra Forma Poderia ser? Na verdade Não existe Nada de errado Com o corpo Não é o corpo Que faz com que Você sofra Mas sim A sua forma De pensar Incorreta Quando você Vê o certo De maneira errada Inevitavelmente Haverá confusão É como a água De um rio Ela naturalmente Flui Quando há uma inclinação Ela nunca flui Em sentido contrário Assim é a natureza Se uma pessoa Estivesse Às margens De um rio E vendo a correnteza Fluindo rapidamente Tolamente desejasse Que as águas Fluíssem em sentido Contrário Ela iria sofrer O que quer Que ela estivesse Fazendo A sua maneira Errada De pensar Não lhe daria paz Ela ficaria infeliz Devido ao seu Entendimento incorreto Pensando Contra a correnteza Se ela tivesse O entendimento Correto Ela veria Que a água Deve inevitavelmente Fluir de acordo Com a inclinação E até que ela Entenda E aceite Esse fato A pessoa Fica agitada E preocupada O rio Que flui De acordo Com a inclinação É igual Ao seu corpo Tendo sido Jovem Seu corpo Envelheceu E agora Está fluindo Tranquilamente Para a morte Não fique Desejando Que seja Diferente Não é algo Que você tem O poder De remediar O Buda Nos disse Para ver as coisas Como elas são E então Soltar O nosso apego Em relação A elas Tome Essa noção De abandono Como seu refúgio Sustente A meditação Mesmo que você Se sinta Cansada E exausta Deixe que a sua mente Permaneça Com a respiração Respire fundo Algumas vezes E depois Fixe a mente Na respiração Usando a palavra Budho Como mantra Faça disso Uma prática Rotineira Quanto mais exausta Você estiver Mais sutil E focalizada Deve ser A sua concentração Assim você poderá Suportar As sensações Dolorosas Que surgem Quando você Começar A se sentir Cansada Faça com que Todo o seu pensamento Pare Que a mente Se recupere E se volte Para conhecer A respiração Mantenha A recitação Interior Budho Budho Solte tudo O que é externo Não se apegue Não se apegue a pensamentos Acerca dos seus filhos E que haja uma grande clareza E vivacidade Então Quando surgirem sensações dolorosas Elas irão gradualmente ceder por si mesmas Finalmente Você irá olhar para a respiração Como se fosse um parente Que a tivesse vindo visitar Quando um parente vai embora Nós o acompanhamos Até a porta Esperamos Até que já não o possamos ver mais E então voltamos para dentro Observamos a respiração Da mesma forma Se a respiração é grosseira Nós sabemos que ela é grosseira Se ela é sutil Sabemos que é sutil À medida que ela vai se tornando Cada vez mais discreta Nós a acompanhamos Simultaneamente Despertando a mente Eventualmente A respiração Desaparece por completo E tudo o que resta É a sensação De estar alerta A isso se denomina Encontrar o Buda Temos aquele entendimento Cristalino Que é chamado de Budô Aquele que sabe Aquele que está desperto Aquele que irradia É encontrar e permanecer Com o Buda Com conhecimento e clareza Pois foi somente O Buda histórico De carne e osso Que realizou o Parinibana O verdadeiro Buda O Buda que é o conhecimento Claro e luminoso Nós podemos experimentar E realizar mesmo hoje E quando assim fizermos O coração é um só Portanto solte Deixe tudo de lado Tudo exceto o conhecimento Não se eluda se visões Ou sons surgirem Na sua mente Durante a meditação Deixe-os de lado Não se apegue Absolutamente a nada Permaneça apenas Com essa atenção Não dual Não se preocupe Com o passado Ou o futuro Fique tranquila E você irá alcançar O lugar onde não existe Progresso Recuo E nem parada Onde não existe nada Para se agarrar Ou apegar Por quê? Porque não existe Eu ou meu Tudo se foi O Buda nos ensinou A que fiquemos vazios Desse modo A não carregar nada Conosco Conhecendo E tendo conhecido Solte Realizar o Dhamma O caminho da libertação Do ciclo de nascimentos E morte É uma tarefa Que todos temos Que realizar sozinhos Portanto Continue tentando Soltar tudo E entender os ensinamentos Coloque esforço real Na sua contemplação Não se preocupe Com a sua família No momento Eles são o que são No futuro Serão como você Não existe ninguém Neste mundo Que possa escapar A esse destino O Buda nos disse Para deixar de lado Tudo aquilo Que não possui Uma essência verdadeira Permanente Se você colocar Tudo de lado Irá ver a verdade Se você não fizer isso Não irá vê-la Assim é Como é Igual para todos Portanto Não se preocupe E não se agarre a nada Mesmo que você Se dê conta De que está pensando Não há problema Contanto que você Pense sabiamente Não pense De maneira tola Se você pensar Nos seus filhos Pense neles Com sabedoria Não de forma tola Qualquer coisa Que chame A atenção da mente Pense E entenda Aquela coisa Com sabedoria Consciente Da sua natureza Se você Entende Alguma coisa Com sabedoria Então você A solta E não há sofrimento A mente Estará brilhante Feliz E em paz E evitando Distrações Ela estará Unificada Neste momento O que lhe pode Ajudar E apoiar É a sua Respiração Essa é uma tarefa Sua De ninguém mais Deixe que os outros Façam as tarefas Deles Você tem a sua Própria tarefa E responsabilidade E você não precisa Assumir aquelas Da sua família Não assuma Nada mais Solte tudo Esse ato De soltar Irá acalmar A sua mente A sua única Responsabilidade Agora É de focar A sua mente E fazer com que Ela fique em paz Deixe todo O demais Para os outros Formas Sons Odores Sabores Deixe que os outros Tomem conta disso Deixe tudo isso De lado E faça o seu próprio Trabalho Cumpra a sua Responsabilidade O que quer que surja Na sua mente Seja medo Ou dor Medo da morte Ansiedade Pelos outros Ou o que quer que seja Diga-lhes Não me perturbem Vocês não são Mais minha Responsabilidade Apenas diga isso Para si mesma Quando você ver Esses damas Surgindo A que se refere A palavra Dama Tudo é dama Não existe nada Que não seja Dama E o que seria Mundo O mundo É exatamente O estado mental Que a está Deixando agitada Neste mesmo Momento O que essa Pessoa irá fazer O que aquela Pessoa irá fazer Quando eu estiver Morta Quem irá cuidar Deles Como eles irão Se arranjar Isso tudo É o mundo Mesmo o mero Surgimento De um pensamento De medo Ou dor É o mundo Jogue o mundo Fora O mundo É assim mesmo Se você permitir Que ele surja Na mente E domine a consciência Então a mente Se tornará nebulosa E não poderá ver A si mesma Portanto Para tudo Que surgir na mente Simplesmente Diga Não diz respeito A mim É impermanente Insatisfatório E não eu Pensar que você Gostaria de viver Por muito tempo A fará sofrer Mas pensar que você Gostaria de morrer logo Ou muito rapidamente Também não é correto É sofrimento Não é As condições Não nos pertencem Elas seguem As suas próprias Leis da natureza Você não pode fazer Nada Cerca do modo Como o corpo é Você pode Embelezá-lo Um pouco Fazer com que seja Atraente E limpo Durante algum tempo Tal como as garotas Que passam batom E que deixam As unhas crescer Porém Quando a velhice Chega Todos estão No mesmo barco O corpo é assim Você não pode Fazer com que seja De outro modo Mas o que você Pode melhorar E embelezar É a mente Qualquer pessoa Pode construir Uma casa De madeira E tijolos Mas o Buda Ensinou Que esse tipo De casa Não é o nosso Verdadeiro lar Ele é nosso Só nominalmente É uma casa No mundo E segue as regras Do mundo O nosso Verdadeiro lar É a paz interior Uma casa Pode muito bem Ser bonita Mas não ter Muita paz Existe essa Preocupação E depois aquela Esta ansiedade E depois aquela Portanto Dizemos que ela Não é o nosso Verdadeiro lar Está fora De nós Cedo ou tarde Vamos ter que Abrir mão dela Não é um lugar Em que podemos Viver permanentemente Porque na verdade Não nos pertence É parte do mundo Com o nosso corpo Ocorre o mesmo Assumimos que ele Seja parte do eu Que seja eu e meu Mas na verdade Não é nada disso É uma outra Casa do mundo O seu corpo Seguiu o seu curso Natural do nascimento Até agora Está velho E enfermo E você não pode Proibí-lo disso Assim é como é Querer que seja Diferente É tão tolo Quanto querer Que um pato Seja uma galinha Quando você Vê que isso É impossível Que um pato Tem que ser um pato E que uma galinha Tem que ser uma galinha Que os corpos Têm que envelhecer E morrer Você terá energia E força Não importa Quanto você queira Que o corpo Se mantenha E dure por muito tempo Isso não irá ocorrer O Buda disse As formações São impermanentes Sujeitas a surgir E cessar Tendo surgido Elas cessam A tranquilização Delas É uma bênção A palavra Sankara Refere-se A este corpo E mente Os Sankaras São impermanentes E instáveis Tendo surgido Eles desaparecem Tendo aparecido Eles cessam E mesmo assim Todos querem Que eles sejam Permanentes Isso é uma tolice Olhe para a respiração Tendo entrado Ela sai Assim é a natureza Assim é como deve ser A inspiração E a expiração Tem que se alternar Tem que haver mudança Os Sankaras Existem Através da mudança Você não poderá Evitá-lo Apenas pense Você poderia expirar Sem haver inspirado Você se sentiria bem Ou você poderia Somente inspirar Queremos que as coisas Sejam permanentes Mas elas não podem ser É impossível Uma vez que tenhamos Inspirado É necessário expirar Quando expiramos É necessário Inspirar outra vez E assim é a natureza Não é? Tendo nascido Envelhecemos E ficamos enfermos E depois morremos E isso é perfeitamente Natural e normal Porque os Sankaras Fizeram a sua parte Porque a expiração E a inspiração Se alternaram Dessa forma Que a raça humana Ainda está aqui Hoje Assim que nascemos Estamos mortos Nosso nascimento E morte São somente uma coisa Tal como uma árvore Quando há uma raiz Tem que haver galhos Quando há galhos Tem que haver uma raiz Não se pode ter uma Sem a outra É um pouco engraçado Ver como Face à morte As pessoas Ficam tão angustiadas E distraídas Chorosas Tristes E no nascimento Tão felizes E contentes É a delusão Ninguém Nunca vê isso Com clareza Eu penso Que se você Realmente quer chorar Então seria melhor Fazê-lo Quando alguém nasce Pois na verdade O nascimento é morte Morte é nascimento A raiz é o galho O galho é a raiz Se você precisa chorar Chore pela raiz Chore pelo nascimento Veja com atenção Se não houvesse nascimento Não haveria morte Você pode entender isso Não pense muito Somente pense Assim é como as coisas são É a sua tarefa A sua responsabilidade Nesse exato momento Ninguém pode ajudá-la Não há nada Que a sua família E as suas posses Possam fazer por você A única coisa Que lhe pode ajudar É o entendimento correto Portanto não vacile Solte tudo Jogue tudo fora Mesmo que você Não queira soltar Tudo está indo embora De qualquer jeito Você pode ver como todas as diferentes partes Do seu corpo estão tentando escapar Tome o seu cabelo Quando você era jovem Ele era grosso E preto Agora está caindo Está indo embora Seus olhos costumavam Seus olhos costumavam ser bons e fortes E agora eles estão fracos A sua vista embaçada Quando os órgãos já não aguentam mais Eles vão embora Esta não é a casa deles Quando você era uma criança Os seus dentes eram sadios e firmes Agora eles estão balançando Talvez você tenha dentadura Os seus olhos, ouvidos, nariz, língua Tudo está tentando ir embora Porque esta não é a casa deles Você não pode fazer uma morada permanente Em um sankara Você pode permanecer por pouco tempo E depois tem que partir O mesmo que um inquirino Observando a sua pequena casa Com os olhos enfraquecidos Os seus dentes já não estão bem Os seus ouvidos já não estão bem O seu corpo já não está saudável Todos estão partindo Portanto, você não precisa se preocupar com nada Porque este não é o seu verdadeiro lar É somente um abrigo temporário Tendo vindo a este mundo Você deveria contemplar a sua natureza Tudo que existe está se preparando para desaparecer Olhe para o seu corpo Existe algo que ainda se encontre na sua forma original? A sua pele está como costumava estar? O seu cabelo Não é mesmo? Para onde foi tudo? Assim é a natureza Como as coisas são Quando o tempo chega As formações seguem o seu próprio curso Não há nada neste mundo Com o qual se possa contar É um ciclo interminável De perturbações e problemas Prazeres e dores Não há paz Quando não temos um verdadeiro lar Somos como um viajante sem rumo Indo em uma direção por algum tempo E depois para outra direção Parando por algum tempo Para depois continuar outra vez Até que regressemos ao nosso verdadeiro lar Nos sentimos desconfortáveis Com o que quer que estejamos fazendo Da mesma forma como uma pessoa Que saiu do seu vilarejo para uma viagem Somente quando regressa outra vez para casa É que ela pode realmente relaxar e estar em paz Em nenhum lugar do mundo pode ser encontrada A paz verdadeira Os pobres não têm paz E nem os ricos Os adultos não têm paz As crianças não têm paz Aqueles com pouca escolaridade não têm paz E nem os que são muito eruditos Não existe paz em lugar nenhum Essa é a natureza do mundo Aqueles que possuem poucas posses sofrem E da mesma forma aqueles que possuem muitas Crianças, adultos, velhos, todos sofrem O sofrimento de ser velho O sofrimento de ser jovem O sofrimento de ser rico O sofrimento de ser pobre Nada além de sofrimento Quando você contempla as coisas dessa forma Você vê a Nitya em permanência E Duca em satisfação Por que as coisas são impermanentes E não trazem satisfação? É porque são Anata Não eu Não são nossos Ambos O seu corpo que está aqui Deitado enfermo e dolorido E a mente que está consciente Da sua enfermidade e dor São denominados damas Aquilo que é desprovido de forma Os pensamentos Sensações Percepções São denominados namadama Aquilo que está atormentado com dores e desconfortos É dominado rupadama O material é dama E o não material é dama também Portanto vivemos com damas Vivemos com damas No dama Nós somos dama Na verdade não existe um eu Que pode ser encontrado em nenhum lugar Só existem damas Que estão continuamente surgindo e desaparecendo Que é a sua natureza A cada momento estamos experimentando o nascimento e a morte Assim é como as coisas são Quando pensamos no Buda Da forma tão verdadeira como ele falou Sentimos o quanto ele é digno de que o saudemos Honremos e respeitemos Sempre que vemos a verdade de algo Vemos os seus ensinamentos Mesmo sem nunca na verdade termos praticado o dama Porém mesmo que tenhamos conhecimento dos seus ensinamentos Que os tenhamos estudado e praticado Mas ainda sem ver a verdade que eles contêm Então ainda não teremos um lar Portanto Compreenda esse ponto de todas as pessoas Todas as crianças Estão prestes a ir embora Quando os seres viverem um certo tempo Eles seguirão o seu caminho O rico, o pobre, o jovem, o velho Todos os seres irão experimentar essa mudança Quando você se der conta de que o mundo é assim Você sentirá que é um lugar que incomoda muito Quando você se der conta de que não há nada estável Ou sólido em que você possa confiar Você se sentirá incomodado e desencantado Sentir-se desencantado, no entanto Não significa que você terá aversão A mente estará clara Ela vê que não existe nada que possa ser feito Para remediar esse estado de coisas Assim é o mundo Sabendo disso Você pode soltar o apego Soltar com a mente que não está feliz nem triste Mas em paz com os Sankaras Pois vê com sabedoria a sua natureza de mudança constante Anitya Avata Sankara Todas as formações são impermanentes Colocando de maneira simples Impermanência é o Buda Se vemos um fenômeno impermanente com clareza Veremos que ele é permanente Permanente no sentido de que a sua sujeição à mudança é constante A sua sujeição à mudança é constante Essa é a permanência que os seres vivos possuem Existe transformação contínua Da infância através da juventude até a velhice E essa mesma impermanência Essa disposição à mudança é fixa e permanente Se você encará-lo dessa forma O seu coração estará em paz Não é somente você que tem que passar por isso Todos temos Quando você considera as coisas dessa forma Você as verá como um incômodo E o desencantamento irá surgir O seu deleite com o mundo dos prazeres sensuais irá desaparecer Você verá que se tiver muitas coisas Terá que abandonar muitas coisas Se tiver poucas, abandonará poucas A riqueza é somente riqueza Uma vida longa é somente uma vida longa Elas não têm nada de especial O que é importante É que façamos o que o Buda nos ensinou E que construamos o nosso lar Construa o seu lar Solte tudo Solte até que a mente alcance a paz Que está livre de avançar Livre de retroceder E livre de ficar imóvel O prazer não é o nosso lar A dor não é o nosso lar O prazer e a dor Felicidade e tristeza Ambos decaem e desaparecem O grande mestre viu que todos os Sankaras são impermanentes E por isso ele nos ensinou a soltar o nosso apego por eles Quando chegarmos ao fim das nossas vidas Não teremos escolha de qualquer maneira Não seremos capazes de levar nada conosco Portanto, não seria melhor se soltar das coisas antes disso Elas são somente um fardo pesado que carregamos Por que não se desfazer desse fardo agora? Por que o esforço de carregá-lo conosco? Solte tudo Relaxe e deixe que a sua família tome conta de você Aqueles que cuidam de um fermo Cultivam a bondade e a virtude Alguém que esteja doente E que oferece aos outros essa oportunidade Não deveria dificultar ainda mais as coisas para eles Se existe dor ou algum outro problema Diga-lhes e mantenha a mente em um estado saudável Aquele que estiver cuidando dos pais Deve preencher a sua mente com cordialidade e bondade E não se deixar pegar pela aversão Essa é a ocasião em que você pode pagar o seu débito para com eles Desde o seu nascimento, através da infância Conforme você crescia Você esteve na dependência dos seus pais Estamos aqui hoje porque as nossas mães e pais Nos ajudaram de tantas formas Devemos a eles muita gratidão Portanto, hoje, todos vocês Crianças e parentes aqui reunidos, juntos Vejam como os seus pais se tornam as suas crianças Antes vocês eram as crianças deles Agora eles são as crianças de vocês Eles ficam cada vez mais velhos Até que se convertem em crianças novamente A sua memória fica falha Os olhos já não veem tão bem E os seus ouvidos não escutam Às vezes misturam as palavras Não deixem que isso os perturbe Todos vocês que cuidam dos doentes Têm que aprender a soltar Não se agarrem às coisas Simplesmente soltem-nas E que sigam o seu próprio curso Quando uma criança é desobediente Às vezes os pais permitem que ela faça o que quer Como forma de manter a paz Para fazê-la feliz Agora os seus pais são como essa criança A memória e a percepção deles está confusa Certas vezes eles confundem os seus nomes Ou vocês lhes pedem para trazer uma xícara E eles trazem um prato É normal Não fiquem transtornados por isso Que o paciente possa se lembrar da bondade Daqueles que cuidam dele E pacientemente suporte as sensações de dor Faça um esforço Não permitindo que a mente se torne dispersa e agitada E não dificulte as coisas para quem está cuidando de você Permita que aqueles que cuidam dos doentes Preencham a sua mente com virtude e bondade Que não tenham aversão pelo aspecto repugnante do trabalho De limpar o catarro Ou a fleuma Ou a urina E excremento Façam o melhor possível Todos na família podem ajudar Eles são os únicos pais que você possui Eles lhe deram a vida Eles foram seus mestres Suas enfermeiras e seus médicos Eles foram tudo para você Eles os criaram Educaram Compartilharam as suas posses com você Fizeram de você o herdeiro Esse é o grande benefício feito pelos seus pais Como resultado O Buda ensinou as virtudes de Katanyo e Katavedi Conhecer a nossa dívida de gratidão E tentar repagá-la Essas duas virtudes são complementares Se os nossos pais estão passando por necessidades Se não estão bem ou enfrentando dificuldades Então fazemos o melhor possível para ajudá-los Isto é Katanyo, Katavedi É uma virtude que mantém o mundo Previne que as famílias se separem Faz com que permaneçam estáveis e harmoniosas Hoje eu lhes trouxe o Dama Como um presente nesta ocasião de enfermidade Não tenho coisas materiais para lhes dar Parece que já existe abundância dessas coisas na casa E assim eu lhes dou o Dama Algo que possui um valor de longa duração Algo que vocês nunca conseguirão esgotar Tendo recebido de mim Vocês podem passá-lo adiante para tantos outros que quiserem E ele nunca será esgotado Assim é a natureza da verdade Estou feliz por dar-lhes este presente do Dama E espero que lhes dê força para lidar com a sua dor E eu vou deixar aqui para a sua dor E eu vou deixar aqui E eu vou deixar aqui E eu vou deixar aqui